O Santuário Nacional de Aparecida recebeu nesse fim de semana famílias de todas as regiões do país que participaram da peregrinação e do Simpósio Nacional da Família promovido pela Comissão Vida e Família e Comissão Nacional da Pastoral Familiar da CNBB. Há pouco mais de 100 dias para a celebração dos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida as famílias se encontraram na casa da mãe. Um fim de semana em que os agentes pastorais rezaram e se aprofundaram no cuidado pastoral das famílias. O tema de hoje que é a família como luz para a vida em sociedade nos remete a sair para fora do âmbito da igreja ser luz na sociedade, não dentro da igreja. A exortação apostólica Amores Letícia que significa alegria do amor é um documento do Papa Francisco lançado em abril de 2016 sobre o amor na família. É uma proposta pastoral para uma igreja em saída e que está sendo estudada nesse Simpósio Nacional da Família. A doutora em Teologia e Mestre em Ciência da Religião, Maria Inês de Castro Millen, foi quem deu início às atividades ao falar da exortação, a partir da visão da mulher. A proposta do encontro é apresentar, fazer um estudo mais aprofundado da exortação apostólica para que as pessoas possam, como pediu o Papa, a partir da sua realidade concreta, aplicar essas questões para as diversas situações. Os coordenadores da Comissão Nacional da Pastoral Familiar falaram das ações propostas na Amores Letícia que já foram implantadas e do impulso que o Simpósio traz aos agentes pastorais. Na questão prática, vimos muitas ações, temos muitas ações já acontecendo. Nos pede para que acompanhemos também, de uma forma bastante, diria assim, próxima, os nossos noivos. O Simpósio, essas palestras que a gente vêem aqui, nos enriquece e nos ilumina e faz com que a gente leve essa mensagem lá na base, na nossa diocese e na nossa paróquia. Para o casal de Guarulhos, em São Paulo, o trabalho pastoral deve começar em casa. É onde nós vamos iniciar esse trabalho, que nós precisamos estendê-lo depois à nossa comunidade, à nossa diocese. Levar esse amor, essa alegria para todas as famílias, assim como diz o Papa João Paulo, né? Tudo passa pela família, as alegrias, as tristezas, tudo é família. Depois de melhor conhecerem as realidades e os desafios das famílias brasileiras, começa uma nova etapa de ação pastoral em todo o país. Que possamos ser essa luz, ou esse sal, e luz do mundo lá, onde nós vivemos e convivemos com as nossas famílias.